Quero aprender uma dica muito legal para celular Android? Vem comigo! A dica de hoje é como dividir a tela para usar dois aplicativos ao mesmo tempo. Tanto os celulares da Samsung, Galaxy e Xiaomi tem essa funcionalidade, mas elas são um pouquinho diferentes em cada modelo e você vai precisar ativar manualmente. No caso do Samsung e Xiaomi, você precisa primeiro abrir um dos aplicativos que quer usar na tela dividida. Aí você vai usar o botão Recentes e ao invés de apenas clicar para abrir o app, você vai clicar, segurar até aparecer o menu. Já no caso da Motorola, é só você abrir o app que quer usar na tela dividida e passar o dedo da direita para a esquerda bem no meio da tela. E aí, curtiu essa dica? Então já fica ligado aqui nas nossas redes para receber mais dicas assim. E claro, já corre na Gazin para aproveitar nossas ofertas de celulares e smartphones.